Enfim, a vida nem sempre vai ser como queremos. Antes dos nossos futuros sonhos, antes dos nossos desejos, da nossa prepotência e de tudo o que queremos para a gente, todas as nossas expectativas, temos uma vida, somos uma luz. Uma luz que precisa viver, precisa sorrir, precisa sair, sair aí fora e aproveitar o simples fato de estar vivos. A vida nem sempre vai ser bonita. Existirão sim dias tristes, dias amargos, dias que o desespero vai bater aqui dentro e que a gente vai se sentir humilhado, que a gente vai se sentir pequeno, esquecido, vai se sentir lá embaixo. Tudo bem, vai passar, porque quanto mais embaixo estivermos, mais fortes vamos subir. E vamos recomeçar com tudo. Cada fracasso, cada derrota, com um sorriso a mais, um aprendizado a mais. E o nosso sofrimento pode durar dias, pode durar meses, pode durar anos, mas ele não é pra sempre. Nunca será. Já sabemos que nada é pra sempre. Porque é, e o sofrimento seria. Mas diferente da felicidade, quando estamos vivendo nossos dias amargos, aquilo que sentimos é insuportável, aquilo que sentimos não dá vontade de fugir de nós mesmos. De deixar de sentir, de deixar de sofrer, de deixar de sentir aquele sentimento terrível que toma conta de nós com tanta facilidade. E talvez o segredo pra tudo isso, pra aguentar todo esse peso, seja aceitá-lo. Seja abrir as janelas para o sofrimento também chegar, assim como os dias bons chegarão. É guardá-lo num cantinho aqui, do lado esquerdo do nosso peito. E mesmo sabendo que ele tá aqui dentro, que ele tá doendo, também lembrarmos que precisamos estar felizes. Por nós existirmos, pelas coisas simples, pelos pequenos momentos, que parecem ser clichê toda vez que falamos desses pequenos momentos. Mas olha, você pode reclamar da sua vida o quanto quiser, você pode chorar o quanto quiser. Desde que, por dentro, também esteja valorizando o que tem, valorizando o momento que vive, e que esteja sabendo recomeçar, porque precisamos fazer isso. Precisamos aprender a sorrir, a ser feliz, e agradecer mesmo quando estamos lá embaixo. Porque se esperarmos a vida perfeita pra começar a sorrir de verdade, quando é que vamos viver? Então, não importa se você se sente sufocado agora, se você tá engasgado em um monte de problema, em um monte de dificuldade, que se tornou uma bola de neve, que você não consegue mais se livrar, aceite o seu sofrimento. Corra atrás daquilo que você pode mudar, e não se esqueça que o sofrimento é inevitável, e que é a forma como você vai sentir essa dor que lhe diferencia. Se você gostaria de ter uma vida fácil, e ser uma boa pessoa, e ter paz na sua vida, me perdoe, mas você pode ter paz de espírito, mas não vai ter paz de facilidade. Nenhum cristão teve uma vida fácil, e Jesus nunca disse que seria assim. Mas se você quer seguir o bom caminho, se você quer seguir a porta estreita, venha comigo. Pode ser que a sua vida tenha altos e baixos, e que os baixos lhe deixem desesperados, que lhe dê dor, que lhe dê angústia. Mas lembramos que também sentiramos o lado bom da vida, o lado do amor. Vamos amar, minha gente. Não desista da sua vida só porque agora as coisas estão difíceis. Promete pra mim que não vai fazer isso. E por favor, siga em frente. Com dor, sem dor. Lembrando isso que acabamos de concluir. Nenhum cristão teve uma vida fácil. Com você, não seria diferente.